Você sabia que existem algumas coisas que você pode colocar em prática que vão tornar o seu dia muito mais produtivo? Acordar às 4 horas da manhã, não tô falando nada disso. Fique aqui comigo até o final desse vídeo que eu tenho a certeza que a sua perspectiva sobre hábitos vai mudar pra sempre. Roda a vinheta e eu vejo vocês já! Fala pessoal, tudo bem? Carlos Sander aqui, eu sou CEO da Frons Educação, uma empresa voltada à gestão, processos, melhoria contínua. E o tema de hoje é um tema que eu particularmente gosto bastante. Pessoal que me acompanha em Instagram, em outros canais, acaba comentando um pouco a respeito desse tópico. Fala, Carlos, parece que o seu dia é muito produtivo. Como que você consegue arranjar tempo pra isso, tempo pra aquilo? Como que você consegue fazer as tarefas sem se sentir exausto, com preguiça? Mas a realidade não é bem assim, né? É óbvio que toda vez que você vai levantar da cama, é uma tortura, né? Não é gostoso você sair de um estado de sono pra um estado de alerta onde você precisa começar a sua rotina diária. Porém, existem algumas formas de você encarar a situação. Então, coloca na tela aí a primeira recomendação, o primeiro gatilho que eu gostaria de utilizar. Mude a forma como você encara as tarefas do seu dia a dia. Talvez você tenha dificuldade em sair da cama, porque ao levantar você já começa a ser tomado por aquela série de informações, processos que você precisa realizar, decisões que você precisa tomar, e aquilo vai te sobrecarregando. Óbvio, nós seres humanos, pensa comigo, nós somos feitos pra ficar num estado de gasto mínimo de energia. Tudo que a gente vai gastar mais energia pra resolver, mais energia pra colocar em prática, o nosso corpo fala assim, não, não quero, né? Ele quer ficar num estado mínimo de consumação de energia. Então, quando a gente pensa demais, né? Naquela situação do dia a dia e etc., o nosso corpo automaticamente entra num estado de retenção de energia, e isso te dá ainda mais preguiça. Passe a pensar no seu dia como um primeiro passo, né? Um primeiro degrau. Eu sei que você quer chegar lá no topo da sua escada, lá no topo da montanha, mas pense no primeiro passo, no primeiro degrau. Qual é a primeira coisa que você faz quando acordar, né? Que você precisa fazer? Pô, Carlos, eu preciso levantar e jogar uma água no rosto, né? Escovar os meus dentes. Pense apenas nisso. Faça apenas isso. Ao você concluir essa primeira etapa, automaticamente, né, você já vai estar num estado de alerta um pouco maior, e o seu corpo já se acostumou com uma atividade a ser executada. Você já preencheu uma atividade do seu requisito. Então, muitas vezes a pessoa pensa assim, pô, preciso levar meu filho na escola, preciso fazer isso, preciso ir pra uma academia, preciso começar o dia, mandar aquele e-mail. Só que, além disso, ele tem todas essas pequenas tarefas do dia a dia, e isso vai dando, vai consumindo um profissional cada vez mais. É isso que te faz entrar num estado de inércia, vamos dizer assim, de não querer sair da cama e ficar com preguiça. Preguiça, né? Pense nessa primeira atividade. Segunda dica que eu vou dar pra vocês, eu queria colocar aí na tela também. Comece o seu dia fazendo coisas que te trazem bem-estar. Então, eu sei que por mais que você seja uma pessoa ocupada, né, todos nós somos, por mais que você tenha as suas obrigações, tente encontrar o primeiro momento do dia pra fazer uma tarefa de bem-estar. Eu não tô falando de fazer exercício, não, tá? Eu, eu particularmente, sou um profissional que me sinto bem fazendo exercício logo pela manhã. Primeira atividade do dia. Me sinto bem. Mas se você, por exemplo, gosta de tomar um cafezinho, gosta de ler um jornal, ler um livro, alguma coisa, você pode fazer isso, né? Acordar 5, 10 minutos mais cedo e fazer isso. Você pode comprar uma cafeteira com um timer ali pra poder fazer isso, pagar 50 reais mais caro numa cafeteira como essa, mas ela vai te permitir esse prazer, esse momento de bem-estar que vai fazer com que o seu dia seja muito mais produtivo. Então, pequenos ganhos fazem toda a diferença. Primeira coisa, então, comece o seu dia dando um primeiro passo, realizando um primeiro degrau, um primeiro step, né? Pode ser escovar os dentes, lavar o rosto, enfim, que você definir como é esse primeiro step. Segundo, comece com uma atividade prazerosa para o seu dia. Ah, vou começar o dia respondendo e-mail. Se você não respondeu até ontem, então não vai ser hoje pela manhã que você precisa responder. Amanhã, pela manhã. Você não precisa, por exemplo, responder exatamente as 4 e meia da manhã, 5 horas, 6 horas, sei lá que horas você acorda. Pega 20 minutinhos, 15 minutinhos, 10 minutinhos, execute uma atividade prazerosa. O seu dia vai mudar por completo, tá bom? Terceira dica que eu vou colocar na tela aí pra vocês, faça coisas que te deem a sensação de controle e te deixam menos ansiosos. Então, o que acontece? Toda vez que a gente não tem controle sobre a situação, e poucas vezes a gente tem controle total sobre uma situação, mas existem aquelas que você, de fato, não controla absolutamente nada e a gente tende a ficar pensando, tende a ficar teimando sobre aquela situação. Resposta de um cliente, resposta de uma oferta de emprego que você está aguardando, enfim, a nota que você precisa aguardar de alguma situação, X ou Y, não dá. Se você ficar pensando nessa situação, se você ficar pensando em controlar as atividades ou fazer algo com relação a essas atividades que você não tem controle, isso vai te causar ansiedade e você vai ter problemas pra ter um dia muito mais produtivo. Foque naquilo que você tem controle. Você não controla o resultado, mas você controla o processo. E confie em mim, o processo é muita coisa. Quando você for listar suas tarefas do dia, a gente já falou até de hábitos aqui pra ser mais produtivo e etc. Alguns outros vídeos no canal também. Mas quando você for listar suas tarefinhas ali ao longo da semana pra ser mais produtivo, você pode listar sim aquelas que não estão sob o seu controle e não coloque elas como prioridade logo quando acordar. Beleza? Isso vai ajudar a não procrastinar e vai te ajudar também a não ficar ansioso ao longo do dia tendo um dia muito mais produtivo. Quarta e última dica que eu queria dar pra vocês. Encontre aquilo que faz sentido pra você. Eu sei que existem várias fórmulas mágicas, né? Todos os best sellers aí que você encontrar em livrarias. 10 regras para ser feliz, 10 regras para aumentar a produtividade, 10 regras para ser mais produtivo. Se fosse tão fácil assim, todos seríamos extremamente produtivos, todos seríamos extremamente felizes. Não é a realidade. Então, aonde eu quero chegar com essa situação? Encontre aquilo que faz sentido pra você. Às vezes, o seu dia começa mais moroso. Você vai acordar e vai trabalhar porque você não conseguiu encaixar uma rotina. Mas ao longo do seu dia, então, na hora do almoço, num break, à noite, encaixe essa rotina, essa mesma rotina que nós comentamos pela manhã, pra te tornar um profissional mais produtivo à noite, então. Carlos, eu trabalho à noite. Eu sou um profissional que gosta de trabalhar à noite. Sem problemas. Então, você pode manipular um pouco os seus horários pra ter mais produtividade à noite também. O importante é você encaixar o conceito que nós estamos falando no seu dia. é comprovado, né, por pesquisas e etc., que fazer isso pela manhã te dá mais produtividade. Mas cada ser humano, cada pessoa é única. Sim, tem pessoas que vão se sentir muito mais produtivo essa noite e não vão conseguir executar essa rotina que eu estou comentando logo no período pela manhã. Então, faça isso. Agora, algumas coisas independem, né, se você é mais produtivo de manhã ou à noite. Focar na atividade que você faz, que você tem mais controle. Não focar na atividades que não dependam de você. Então, isso daí independe do seu horário que você consegue executar. Tá bom? Tem coisas, pessoal, que a gente não abre mão. Ó, eu vou falar pra vocês, né, que eu tô mentindo. Eu vou puxar aqui na minha bolsa. Aqui, ó, pra falar que eu... Não falar que é que eu minto pra vocês. Tá aqui, né? Todas as tarefas organizadas do dia. Então, é aqui que a gente anota basicamente aquilo que tá como prioridade, aquilo que não está como prioridade, aquilo que está sobre o nosso escopo, aquilo que não está sobre o nosso escopo. Beleza? Espero de verdade que vocês tenham curtido. Comentem, deixem o seu like, se inscrevam no nosso canal, porque isso nos ajuda muito a produzir esse tipo de conteúdo pra você. Beleza? Se inscreve no nosso canal e eu vejo vocês no próximo encontro. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí